Você achou que eu não ia te chamar, rapaz? Com vocês, MC Rogerinho. Rapaz, fala um pouco de você, de onde você é, do seu dom, da sua história. Porque, gente, ele tem um talentaço. Ele ontem deu um show no nosso sarau dos cabelados lá em Bangu. E a gente precisa disso. Renovação. Pessoas que sejam dispostas a mostrar seu dom, mas é com você, rapazinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu já tô ultrapassado, tem que dar vez pra essa turma aí, ó. Olha, Ismael, eu não vou te responder nesse momento. Prepare uma coisa, a gente já te chama. Não vem com essa história com o Lero Lero, não. Vamos lá e me siga aí, rapaz. Seja bem-vindo. Obrigado, galera, pela oportunidade. É só falar mesmo que foi rápido que aconteceu as coisas pra mim também. Que foi difícil no comecinho. Mas tô aí, senti vergonha, mas... Não, aperte aí, ó. Ninguém tá te vendo. É, eu tô... Tô indo aí nessa caminhada aí, de MC, cantando. Vamos começar do início, certo? Vamos lá. Cara, de onde surgiu aquele talento que eles viram ontem? Quanto tempo você canta? Eu canto desde pequeno, tipo, uns oito anos, mas trabalhando com a música faz um ano agora. Um ano. Qual a sua idade? Eu... Segredo da idade. É segredo, tá bom. É um ponto alguma coisa. Um ponto alguma coisa. Então, menos um ponto pra você. Mas me diz, é... Quando foi que... Se faz um ano que você canta, mas foi um ano que você descobriu... Tá, profissionalmente. Mas quanto tempo que você descobriu o rap na sua vida? Como que você chegou ao rap? Foi por poesia? Foi por escutar rádio? Foi o quê? Foi mais uma forma de eu fugir da violência do mundo, das drogas, essas coisas assim. Eu... Tipo, que eu descobri na música um jeito de eu usar a faca, as coisas, entendeu? Muita perca que eu tive na minha vida de parentes, essas coisas assim. Eu usei a música, tipo, pra... Tipo... Ah, chorar, falar as coisas que eu estava sentindo. Foi isso, entendeu? E foi assim que foram acontecendo as coisas. E na escola, família, como que é o incentivo? Como que funciona isso? Você sabe que arte no nosso país não é uma coisa tão fácil, né? No momento eu já terminei os estudos, já acabei. Mas no comecinho que eu estava estudando, assim, muita gente apoiou, muita gente criticou, que é o normal. Família também é a mesma coisa. No começo, apoiaram, mas, tipo, não aceitaram muito, essas coisas assim. Mas é tipo que eu escolhi isso pra mim. Primeiro foi o que eu queria, eu vou ver a cara e fui em frente. Bacana. Fala um pouco o que você achou do sarau de ontem. Já tinha participado do sarau antes? Não, não. Caramba. E aí conseguiu se descabelar. Diz pra galera, a galera não está te vendo. Precisa ficar com vergonha. Não, eu já tinha vergonha já, cara. Eu achei maravilha. Eu subi, tipo assim, é um público diferente do que eu estou acostumado a cantar. Pessoas de idade, entendeu? Foi uma coisa diferente. Pessoas elogiaram a minha música, falaram, ah, não sei o que. Porque muita gente, às vezes, olha assim pela aparência. Ah, ele é MC, vai cantar aquilo. Não, tem MC que tem letras boas. Tem MCs que tem letras que podem, tipo assim, não é só aquilo que está no mundo ali, tem outras coisas diferentes. Porque a música tem isso, né? E tem pessoas que sabem que tem que cantar para o público aqui. É o momento que está aí. Foi desafiador cantar para um público que você, que não é o seu público. Que você percebeu lá que muita gente nunca tinha visto aquelas manifestações artísticas. Isso. Foi difícil, nunca vai ser. Mas depois que eu cantei a primeira música, eu me soltei na outra e fui embora. Eu vi que eles gostaram e fui embora. Todo mundo batendo palma, acompanhando junto. Foi bom, foi bom. Foi maravilhoso. Bom e maravilhoso vai ser a continuação agora. Porque agora tu vai mostrar para a nossa galera o seu batidão. Vamos te falar isso. É batidão? Batidão. Então melhorou. É isso. A palhinha, né não? É contigo. E aí rapaziada, cantaram a música aqui de trabalho, Menino Sonhador, que eu fiz com o meu primo que morreu, infelizmente. Mas é isso aí, tem que continuar. Vamos embora lá. Menino sonhador, menino bom amigo, sempre fechava e colava comigo. Menino sonhador, menino bom amigo, era meu parceiro, motivo do meu sorriso. Por que ele se foi? Por que ele se foi? Por que teve que partir? Será que Deus tá precisando de ti? Por que ele se foi? Por que teve que partir? Será que Deus tá precisando de ti? Toda noite eu choro, não consigo esquecer. Quando ele falou, menor amo você, nunca vou te esquecer. Isso tu pode apostar, mesmo lá do céu, contigo vou estar. Fiquei maluco, gritando, chorando, cheio de dor. Agora já era, morreu meu jogador. Fiquei maluco, gritando, chorando, cheio de dor. Agora já era, morreu meu jogador. Aí outra, pode? Só um minuto, respira, olha o aplauso, né? Você vai tomar uma vez, você vai votar. Parabéns, sabe que é uma coisa, eu não sei se a galera aqui percebeu, mas eu sinto, eu queria opinião também da nossa Claudinha, eu sinto que com ontem, você tem uma pegada tão boa pro funk, quanto pro hip hop. Já te falaram isso, ou eu tô sendo ignorante assim? Primeiro a pessoa que me falaram... Tu me lembrou, a época do funk era só mais um silvio. Me falaram que eu, é que facilidade de desrimar, entendeu? Essas coisas assim. É, é bacana. Eu consigo rimar nos dois. Porque eu acho que você, você já tá na vida do hip hop, mas você, se você quiser experimentar, eu não sei se existe isso, o hip hop e funk, essa mistura, que surgem outros ritmos, né? Eu sou muito ignorante pra te falar coisa assim, mas eu, eu vou falando o que a gente vai sentindo e vai tentando, né, se entender. Mas, eu acho que o funk, ele tem grande chance de se tornar uma coisa muito melhor se ele não fosse a batida. E a gente repara que a batida já empolga. Imagina com uma letra que entra nas escolas, com mais educação. E assim, eu não sou um grande ouvinte de funk, mas a gente escuta porque todo lugar toca, né? Mas eu percebo que falta isso. Falta pegar uma batida maravilhosa que existe, com um cara que compõe, que escreve, que dá esse tom bacana e que vai trazer uma veia que a gente não vê nos jovens de hoje. Você é um jovem, parece que é um jovem atual, mas é um jovem com uma linguagem, com uma batida antiga. Teve alguma influência do funk antigo na sua formação? Então, como que é isso? É, tipo assim, eu tenho duas referências no funk, que é o Bobô e o Alexandre, da roda de funk. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas são dois caras que eu sou fã mesmo, de coração, de ter foto colada na parede. Sou fã de coração. Porque, tipo assim, e tipo os outros também MC, Mascote, esses caras assim, eu, tipo que eu faço minha música muito voltada a isso, entendeu? Então, acaba saindo as coisas, tipo, que vem do coração mesmo. Não é que eu copie as letras assim deles, mas, tipo assim, eu escuto eles, eu consigo escrever o que vem de dentro de mim, entendeu? Bacana, se torna uma referência, né? Aí fica mais fácil. Bacana, já ficou sem vergonha, né? Agora tá falando pra caramba. Ó, antes de ir pros nossos comerciais, que não tem muita coisa pra falar, vamos mais uma poesia do livro Poetas, Raios do Sol, organizado pela Lucília. Lucília, me perdoa, eu tenho dificuldade de falar o seu sobrenome, por isso que eu não tô falando. É D-O-W-S-L-E-E-Y. Eu, pra não falar errado, eu prefiro não falar o sobrenome. Então vamos lá, poesia do Hudson Pereira. Eu até li Deus do trem. E hoje, nos seus braços, que me descubro novamente. Menino. Pedroso, meio apático e um pouco libertino. Mas ainda assim, um menino. E hoje, na sua cama, que eu vi se apresentarem aos meus olhos os dias todos que vivi até agora. E hoje, entre tuas pernas, que vi o sol raiado, como não havia visto nem na infância. E vi brotarem sonhos meus, como na terra ráida, sementes cheias de esperanças. E hoje, deitado no teu tronco, vi frutas caindo pra matar a fome. E vi a fonte de água pura e límpida pronta. E hoje, o que mais desejo é percorrer todos os seus caminhos, por entre pernas, bocas, troncos. Pulando do alto da ponte, do alto da sua ponte. Nadando livre, livre no seu rio. Parabéns, Hudson. O nome da poesia é Matinal. Salve de bola. Vamos para os nossos comerciais e a gente já volta. Gente, descansar.